E hoje na entrevista do dia aqui do nosso programa Os Tonos da Bola, o entrevistado é Fábio Totti, técnico do Desportivo Brasil. A campanha do Desportivo Brasil na Copa Paulista, seis vitórias, um empate e nenhuma derrota. 18 gols marcados, apenas nove sofridos. Aproveitamento de 90% e classificação para a segunda fase já garantida. Oi, Fábio, um abraço para você. Que prazer tê-lo conosco no ar aqui da Band. Um abraço, boa tarde. Abraço, abraço, Batista. Prazer é todo meu participar com vocês aí. Ô, Fábio, você está há quanto tempo no Desportivo Brasil? Cinco meses, Batista. Cheguei para fazer seis jogos da A3, né, que o clube vinha numa situação ruim. E iniciamos agora esse trabalho no Sub-20 e na Copa Paulista. Então tem aí cinco, cinco meses e meio. E você encerrou a carreira de goleiro quando? Qual foi o último time seu? Serrei no 15. Tem o quê? Um ano e meio atrás, mais ou menos. Com 42 anos, serrei no 15. E aqui está de ex-goleiro para ex-goleiro. Glegger Rezorzin. É, um abraço para o Fábio. É muito tempo que a gente não se fala, não se vê, né? Prazer enorme estar falando contigo. Parabéns aí, né, pela... Poxa, 90% de aproveitamento. E na Copa Paulista, né, para quem já trabalhou no meio do futebol aqui em São Paulo, a gente sabe que é muito competitivo. É muito competitivo. Então, parabéns pelo seu trabalho, Fábio. Eu queria que você falasse um pouco aí, primeiro, da estrutura do Deportivo Brasil, que a gente sabe que é uma coisa muito legal, né, dá todo o respaldo fora de campo. E também o que fazer, né? Qual que é o segredo do Fábio para ter aí esses 90% de aproveitamento nessa competição, como eu disse agora, dificílima, que é a Copa Paulista, disputada agora, que está correndo agora aí, né, nessa competição. Exato. Pô, Glegger, prazer é todo meu falar com você, cara. Todo meu mesmo. Há muito tempo que a gente não se vê. Último jogo que nós jogamos contra. Bragantini e Guarantiguetá, lá em Guarantiguetá. Em 2008, se eu não me esqueço. É isso aí, exatamente. Que prazer falar com você, dizer que eu acompanho vocês aí, sempre, Batista, o Tigrão está aí também, né? Está, grande mestre. Acompanho, Glegger, pô, sempre com aquele comentário imparcial, enfim. Eu acompanho muito vocês de casa, moro aqui na região, moro em Itu, né? E lá passo, acompanho vocês sempre que posso, é bem verdade. Prazerzão falar com você. Glegger, você que milita já no, que vem militando, né, na realidade, e militou bastante no futebol, conhece um pouco da estrutura aqui, né? Uma estrutura muito boa, todo o respaldo que necessita. A gente tem o centro de treinamento excepcional, enfim. O staff dá toda a condição pra gente. E a gente procura usufruir disso. Hoje eu sou o treinador da equipe sub-20 e do profissional nessa Copa Paulista. Então, assim, tudo parte dessa estrutura e desse staff e do que eles proporcionam pra gente. Aí a gente alinha nós da comissão com bons trabalhos. E essas duas situações que eu te coloquei, staff e comissão técnica, ela só gira, ela só vai pra frente com o comprometimento dos atletas. E essa excelente campanha nossa, 70% ou 80% são os atletas. Tudo que a gente propõe pra eles em treinamento, em jogos, são eles que fazem. As ações são deles. Então, as coisas só andam se eles fizerem. E graças a Deus essas coisas vêm acontecendo. E essa banha e essa ótima campanha vem muito em função disso, dos atletas. Tigrão, a sua pergunta ao Fábio Totti. Está conosco, técnico do Desportivo Brasil. Muito obrigado ao Fábio por estar participando aqui com a gente. Muito bom tê-lo aqui, ilustrando e abrilhantando o programa, Fábio. E você é um treinador mais um, muito jovem, pouco tempo de profissão, lógico. Exato, exato. Para outro dia mesmo, como atleta profissional. E aí já vem com números astronômicos, coisa difícil. Eu acho que até inédita em nível de futebol brasileiro, numa competição oficial, um treinador fazer 90% de aproveitamento, buscar a classificação com tanta antecedência, e jogando contra equipes muito tradicionais, equipes históricas aí desse interior de São Paulo, que é muito forte. Como você começou há tão pouco tempo, e a gente sabe que você se dedica muito, que é um estudioso da matéria, eu queria matar uma curiosidade e saber, nesse período de atleta profissional e depois, na curta carreira como treinador, quem é que é o seu guru como treinador de futebol, o cara que te inspira, que você procurou seguir os passos, ou pelo menos praticar os principais ensinamentos que você teve ao longo da carreira. Legal, legal, Tigão. É um prazer todo meu falar com você. Enfim, é um prazer, eu já falei e repito, é um prazer participar com vocês aí. Cara, a gente procura como você falou, né? A gente procura sempre se aperfeiçoar. Obviamente, para a gente ter jogado, eu joguei 24 anos de carreira profissional, a gente tem um, principalmente a gente, eu que fui goleiro, o Gleger, eu acho que, aliás, o Gleger foi treinador também, né? Então, a gente que, de repente, a carreira toda enxergou esse futebol de trás aqui, vendo todo o comportamento, enfim, parte tática, enfim. E, de acordo com esses estudos, a gente vai sempre melhorando, se aperfeiçoando. Cara, eu gosto, por exemplo, Felipão é um grande treinador, Abel, professor Tite, em números. Eu aprendi muito com o treinador que eu trabalhei, que fui jogador dele em 3, 4 equipes, que realmente, nessa parte de guru que você citou, é o Tarciso Pugliese. Eu acho que o Tarciso, ele foi o treinador, eu digo foi porque ele agora, ele, de repente, está militando mais nessa área de empresário, enfim. Eu via, enquanto atleta, que o Tarciso, ele conseguia agregar a parte tática com a parte de gerir. Ele agregava bem e teve bons resultados fazendo isso. Então, assim, para ser mais direto nessa sua pergunta, o Tarciso Pugliese, que, inclusive, mora em Campinas, é o meu guru hoje e foi. É um cara com quem eu aprendi muito e aprendo até hoje. Eu tenho bom relacionamento até hoje. Ô, Fábio, o futebol mudou muito, né? Antigamente, jogadores tomavam dura do treinador, né? Era um negócio bem diferente. Teve até casos de o treinador saindo no braço com o jogador dentro do vestiário. Hoje, nós estamos vivendo uma realidade onde, para falar alguma coisa, você tem que pensar dez vezes, né? Porque há uma dificuldade imensa no aspecto, principalmente, das redes sociais. Então, como é que você lida com os jogadores? Como é que faz no momento de uma pegada mais forte? Porque tem um empresário, porque tem uma série de fatores. Cada jogador surge no futebol, já tem um staff com cinco, seis, sete pessoas, assessor de imprensa e etc. Então, o jogador virou quase que uma empresa, né? Ele é um jogador, mas ele é uma empresa. Então, como é que ficou esse relacionamento do treinador com o jogador dentro dessa nova realidade? Pati, isso é uma ótima pergunta. Eu acho que a sociedade mudou, né? As outras áreas mudaram também. E nós temos que se adequar. Essa é bem a realidade. Eu procuro, na hora que, de repente, tem que dar uma dura para o Chaureira, tem que fazer também, com firmeza. Mas, obviamente, com essa mudança que eu falei, não só no futebol, como nas outras áreas também, a gente teve que se adequar e saber cobrar. De repente, num outro momento, há 10, 15 anos atrás, quando a gente jogava, nós éramos cobrados de uma forma diferente, uma forma mais agressiva, com até palavras de baixo calão. Essa é a realidade. E era normal para aquilo. Hoje em dia, não. Com essa mudança, enfim. A gente tem... Na grande realidade, a gente teve que se adequar. Mas, assim, com muito respeito sempre, a gente cobra sim. A gente elogia quando tem que elogiar, porém, cobra bastante. Sempre com muito respeito. Daqui para lá e de lá para cá. Sempre com respeito, você tira tudo do atleta e do ser humano. Valeu, Fábio. Muito obrigado pela sua participação. Copa Paulista é importante. Dá uma vaga aí para a Copa do Brasil. Ou então, se escolher, pode ser também a Série D, de dado para os times que não têm calendário. Muito bom falar com você. Sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Prazer é todo meu. Eu que agradeço. Conte comigo, conte com nós aqui. Conte com a gente aqui do Esportivo. Estamos sempre à disposição de vocês. Grande abraço. Boa tarde a todos.